Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando vocês esse porta-copos, tá? Utilizei o barbão de numeração 4, a cor marrom e o matizado numeração 6 e uma agulha 3,5. Mas antes de iniciar, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho. Vamos iniciar aqui o nosso porta-copos. Eu peguei aqui o fio de numeração 4, mas se vocês tiverem o fio de numeração 6 ou um outro fio, vocês podem estar fazendo. Previsando a agulha 3,5, vou iniciar aqui com a minha laçadinha. Quem tiver dificuldade pode estar fazendo cinco correntes. Vou colocar aqui dentro 14 pontos altos, contando com as três correntes, tá? Então, vamos fazer aqui nossos pontos altos. Fiz os 14 pontos altos, vou fechar aqui o círculo. Venho aqui, ó, na terceira corrente e faço ponto baixíssimo. Subo três correntes. Essa carreira aqui vai ser carreira de aumento. Sobre cada ponto alto de base, nós vamos fazer dois pontos, tá? Ó, um ponto... E um ponto no mesmo espacinho. Um ponto... E mais um ponto. Então, nós vamos trabalhar assim até o final da carreira. Cheguei aqui no final, vamos fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Faço três correntes e nós vamos trabalhar agora um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho, tá? Essa vai ser a carreira de repetição. Faço agora, ó, um ponto sozinho. Um aumento, dois pontos no mesmo espaço, tá? Então, nós vamos trabalhar assim até o final da carreira. Sempre alternando. Um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. Vou estar mostrando pra vocês, tá? Desse modo, ó. Então, vou finalizar essa carreira e já volto. Cheguei aqui no final, vou fechar aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Faço três correntes. Pulo um, pulo dois, no terceiro espacinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pulo um, pulo dois, no terceiro espacinho, ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pulo um, pulo dois, no terceiro espacinho, ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar assim até o final da carreira. Eu fiquei com 14... Eu fiquei com 14 argolinhas dessa daqui, tá? Fiz aqui, ó, as argolinhas. Vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou cortar meu fio, tá? Peguei aqui meu fio matizado, vou amarrar em qualquer argolinha dessa aqui. Passa a agulha aqui por baixo, vou fazer três correntes e dois pontos altos. Contando com as correntinhas, ó, vamos ficar com três. Faço agora dois pontos altos alongados. Laçada, venho aqui, ó. Fiquei com três alcinhas, laçada puxo uma, laçada puxo duas, laçada puxo tudo. Mais um. Laçada, venho aqui, ó, venho uma laçadinha. Fiquei com três, laçada puxo uma, laçada puxo duas, laçada puxo tudo. Faço três correntes, pego aqui essa alcinha aqui, ó, e vou fazer um picô. Duas alcinhas, laçada puxo tudo. Agora eu vou voltar fazendo dois pontos altos alongados e três pontos altos. Laçada, laçada, venho aqui, três laçadas, puxo uma, puxo duas, puxo tudo. Novamente, três argolinhas, puxo uma, puxo duas, puxo tudo. E agora, três pontos altos. Um. Dois. Três. Venho pra esse espacinho aqui e faço ponto baixo. Venho pra próxima argolinha, faço três pontos altos. Dois pontos altos alongados, puxo um, puxo dois, puxo tudo. Puxo um, puxo dois, puxo tudo. Três correntes, pego aqui na pontinha pra fazer o picô. Fiquei com duas alcinhas, puxo tudo. E agora eu faço novamente, ó, dois pontos alongados e três pontos altos. Puxo uma, puxo duas, puxo tudo. Laçada, três argolinhas, puxo uma, puxo duas, puxo tudo. E agora, três pontos altos. Um. Dois. Três. E venho aqui e faço meu ponto baixo. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo. Se vocês acharem que ficou aqui, ó. Se vocês quiserem aqui, vocês podem estar diminuindo um ponto. Vocês podem estar fazendo dois pontos altos e dois pontos altos alongados, tá? Então, vou finalizar essa carreira e já volto. Bom, finalizei aqui, ó, toda a carreira. Olha só que delicadeza que ficou. Adorei o resultado. Então, finalizando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe like, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.